Decisão por pênaltis entre Guarandi da Santa Rosa e Mato Grosso Foi 0 a 0 no tempo normal, quem vai para a primeira cobrança é o Jackson Jackson partiu para a bola, bateu no cantinho, fez o gol o Jackson 1 a 0, Guarandi da Santa Rosa Agora quem vai para a cobrança é o Capote, Capote número 14 da equipe do Mato Grosso Partiu para a bola o Capote, bateu no canto, fez a defesa do goleiro André André pegou o pênalti do Capote Agora é o Vitor, número 17 da equipe do Guarandi, segunda cobrança do Guarandi Partiu para a bola o Vitor, bateu no canto, fez o segundo gol Agora vai o Michael, Michael vai cobrar para a equipe do Mato Grosso Partiu para a bola o Michael, bateu, fez Agora é o Gabriel, Gabriel número 10 da equipe do Guarandi da Santa Rosa Tomou distância, partiu para a bola o Gabriel, bateu para fora Perdeu o pênalti o Gabriel Agora é o Caça-Rato, número 21 da equipe do Mato Grosso Partiu para a bola o Caça-Rato, bateu, bateu bem Goleiro de um lado, bola do outro, fez o gol, Caça-Rato Agora é o 11, o Jonathan Jonathan, número 11 Partiu para a bola o Jonathan, bateu bem, fez o gol o Jonathan Comemorando aí o Jonathan Agora é o Gustavo, Gustavo número 11 da equipe do Mato Grosso Partiu para a bola o Gustavo Bateu, fez o gol o Gustavo Agora é o Daniel, Daniel número 7 Aí bateu o pênalti para a equipe do Guarandi da Santa Rosa Partiu para a bola o Daniel, bateu uma bomba no meio do gol Fez o gol o Daniel Agora é o Renato, Renato número 5 Aí cobrado para a equipe do Mato Grosso Partiu o Renato, colocou na bola o André Mas não conseguiu fazer a defesa Gol, se lamenta lá o goleiro André Vai o Luiz Luizão número 14 para a equipe do Guarandi Partiu para a bola o Luiz Bateu bem, goleiro de um lado, bola do outro Bem batido aí o pênalti do Luiz Agora é o Eliezer, número 4 Que vai cobrar para a equipe do Mato Grosso Partiu para a bola o Eliezer Bateu, bem fondeu o goleiro André Comemora a equipe do Guarandi da Santa Rosa André, o herói da participação do Guarandi da Santa Rosa Agradecer o ator do Franca Azevedo No Rio Rio de Janeiro Prima do forró Franca Azevedo Também o ator do Djalma Baileceariu Djalma no Mato Grosso Edson da Água do Maracá Nossos demais patrocinadores Que vocês vêm aparecendo aí na tela O herói aí, o goleiro André O herói aí, o goleiro André